Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou fazer uma atualização aqui no meu Switch, Nintendo Switch desbloqueado Vou mostrar pra vocês o passo a passo, porque eu faço através de um app, de um aplicativo Que tem dentro lá da Store, da parte de desbloqueio Vou colocar o link do aplicativo e como instalar ele aqui na descrição Vou mostrar pra vocês o passo a passo, se vai dar certo, se vai dar algum problema E lembrando gente, que é extremamente importante, nunca deixe temas instalados na hora da atualização Porque isso dá problema, já tive esse problema, aí deu aquela telinha, vou colocar pra vocês a telinha que deu aí pra mim E foi um baita BO pra conseguir resolver Se não fosse o técnico que desbloqueou meu Switch, o cara que dá uma ótima assessoria Se não fosse ele, eu não teria conseguido recuperar, não sei o que eu faria Eu teria que ir lá fisicamente até a loja novamente Mas com muita paciência ele me mandou as instruções pelo WhatsApp e aí foi possível recuperar Então, vou mostrar pra vocês o passo a passo e vamos ver se não vai dar ruim né, vamos ver Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, se tiver aqui no álbum Usa o atualizador, quando você clica, vamos ver Ele vem aqui ó, baixar Atmosphere Então vocês conseguem ver que tem o 14.1.22 Ok? E o meu não é esse, o meu é o de baixo Então ele tá até com exclamação, ou seja, é uma atualização E tem também aqui a firmware pra fazer a atualização né A minha tá na 14.1.1 e a mais recente é a 14.1.2 Então antes de fazer a atualização de firmware, eu vou atualizar o Atmosphere Então eu vou vir aqui, clico aqui, aviso O download pode levar um tempo considerável, dependendo do tamanho do arquivo e velocidade da sua conexão Os arquivos devem ser descompactados no console, pode levar um tempo e tal Então isso realmente demora um tempo, tá? Arquivo vai ser baixado, 90 MB e ele vai baixar Então ó, pode ver aqui ó, baixando bem, consideravelmente uma velocidade muito boa Não vou nem precisar fazer um corte no vídeo nem nada Então lembrando, tema desinstalado, tudo aqui tranquilinho Sem colocar original né, a forma original assim de tema, não faça E aqui ele vai extrair, aqui realmente demora um pouquinho tá gente Eu até vou fazer um corte aqui Aqui demora um pouquinho que ele vai extrair Então não entre em pânico, ok? Quando voltar eu mostro pra vocês a continuação Bem, agora vem um tempinho tá? Depois de um tempinho demorou aí, posso dizer uns 15 minutos mais ou menos E aí agora ele pede pra reiniciar O switch agora irá reiniciar em um payload especial para concluir a instalação Só clicar em continuar Vai seguir normal aqui Então ó, veio uma informaçãozinha aqui na lateral Atmosphere Não aperta nada Aguardamos Demora tá gente, é algo assim Não é algo rápido de fazer, tá? Demora um pouco Não tenta desligar, fazer hard reset, nada É só esperar que ele vai voltar Então aqui ó, vocês vão ver ele vai voltar normal Esperar um pouquinho, ele vai voltar E aí a gente vai fazer da firmware Se tudo deu certo, ó Subiu novamente, tudo certinho, perfeitamente Ok? Agora a gente volta aqui no álbum Ele tá conectando meu Wi-Fi, normal Reiniciou agora A gente volta no álbum Vou voltar aqui no pacote de atualização Agora vocês podem ver que a estrelinha tá lá, ó No GM Pack Ok? E agora eu vou vir aqui em firmware Tá na 14.1 Que a estrelinha diz onde que o meu está Eu vou pra 14.1.2 Só clicar Aviso Parece que você tem o tema customizado instalado Na grande maioria você faz que o sistema falhe Por favor considere deletar o tema antes de atualizar Então aqui tem as opções, né? Se você tem um tema Eu não tenho Eu vou até dar uma olhada É... Eu vou até voltar aqui Mas eu não tenho nenhum tema Você vem aqui em temas Lá em... Aqui em... Temas installers Temas eu... Acho que eu não tenho nenhum... Eu não tenho nenhum tema instalado Eu tenho certeza que não tem nenhum tema aqui Bom, isso aí é... A gente vai... Vamos fazer um teste, né? Vamos ver se eu não vou travar o meu switch de novo Porque aqui Tá totalmente Original Pode ver que ele é original Eu vou clicar Eu não tenho um tema instalado Não está com um tema instalado Mas vamos ver o que vai... Se vai dar algum problema Bom, galera Eu até procurei aqui Se eu tinha algum tema instalado Eu não tô com um tema Tá? Eu não sei Por que ele tá falando isso Eu até... Vocês podem ver aqui Que é um tema É... Original Não tem nada de diferente, tá? Com o que Não é um tema customizado Eu já tive Eu vou... Vamos ver o que que acontece, tá? Vamos ver o que que vai acontecer Se der problema Vai ser em primeira mão aqui pra vocês Depois eu até... Verifico o porquê Que veio com essa mensagem Porque eu até cliquei Em desinstalar tema, tá? Como que acontece? Ah, eu preciso desinstalar Deu essa mensagem E você realmente tem um tema customizado O que que você faz? Você segura o... O... Aqui é o... O R, tá? Segura o R E o R Em qualquer jogo Assim, ó Nesse caso Ele vai abrir A loja Com privilégios A loja de desbloqueio Com privilégios Aqui no... Nessa parte aqui De temas, olha Nesse aplicativo Ele tem aqui, ó Unstall theme E eu cliquei, tá? Unstall the green theme Não, só não fiz o everything Mas... Eu não tenho nada Vou até fazer um everything E aí eu mostro pra vocês, tá? Se ele ainda vai dar A mesma coisa, ó Ele falou Tudo relacionado Ao tema Foi removido Restart o seu console Pra aplicar as mudanças Como isso remove Os patchs Você tem que Restartar Antes de tudo Então, aí eu vim aqui E dar um reboot Reboot vai demorar um pouquinho Quando subir Se subir tudo bem Eu aviso vocês Bom, gente Eu olhei Mexi Coloquei pra desatualizar Pra desinstalar tudo Naquela opção Que eu mostrei pra vocês, tá? E aqui agora Vamos ver se ele vai dar Bom, agora ele deu, né? Falou que não tinha nada Então eu cliquei na opção Desinstalar tudo Então aqui, ó O download pode levar Um tempo considerável Dependendo do tamanho do arquivo Então foi o que eu falei pra vocês Demora realmente Um pouquinho Ele realmente tem essa Essa demora aí Tá? Então Arquivo vai ser baixado 320 megas E aqui baixando Vamos ver aqui Como é que tá a velocidade Tá até que tá na velocidade Ok Então vocês viram aí Que ele pediu Pra desinstalar tema Mesmo que eu não tinha Nenhum tema instalado E eu fui lá na opção E desinstalei tudo Reiniciei o switch E agora ele não deu mais A mensagem De que tinha algum tema instalado Bom, gente Depois de baixar Aí ele vai fazer Exatamente como fez o outro, tá? Aqui, ó Ele vai extrair Então tenham paciência E deixa ele extraindo Por um tempo Isso é o que mais demora, tá? A demora maior é por aqui Vamos aguardar aí Depois que ele extrair A gente vê como ficou Bom, galera Finalizado Você gostaria de iniciar O daybreak Pra instalar o firmware? Sim? Vamos colocar assim Vamos ver o que acontece Update information Tá meio ruim de iluminação Desculpa aí, gente Aqui, ó Update Confirmar variation Update Desmata Update is valid Ok Preserve settings Tentando dar um jeito De focar na tela, gente Assim Opa Aí sim Preserve settings E agora aqui A gente vai pra install fat Mais EX32 Então eu vou fazer aqui Ok Beleza Ready to Begin Update installation Vamos colocar Ok E aqui vai demorar um pouquinho Como sempre Como eu falei pra vocês Esse processo É um processo Que demora Não é um processo rápido Então vamos esperar Mais um pouco aqui Opa Até que foi rápido Tem horas que é rápido Tem horas que demora Opa Ele pediu um reboot Então vamos dar um reboot Vamos ver como que ele vai ficar aqui Beleza Subiu Ótimo Então agora Já foi feito A atualização Ó Uma forma da gente ver A atualização Vamos ver Aqui Vou clicar em configuração do console Vamos ver aqui Em console Aqui ele mostra Ó A versão da firmware 1 4 1 2 E ali é do atmosfera 1 3 2 Tá Então Ah Beleza O que que ficou faltando agora Ficou faltando atualizar A parte do switch Que é a parte Bloqueada Então como que a gente vai fazer A gente vai iniciar o switch Vou colocar Em opção de desligar Reiniciar Quando ele reiniciar Vou apertar o volume menos Então vou esperar Que ele subir Volume menos Volume menos Entrou aqui no No menu Então aqui agora Vocês vem aqui em reboot O FW Que é o original Ele vai fazer Olha ele vai subir Vamos esperar Ele vai subir E aí vocês vão ver Que é o switch normal É a parte Igualzinha Tudo igual Olha lá Subiu A diferença A diferença é que Como não é o desbloqueio Só vai ter coisa original Aqui Tá Você pode ver Que não aparece Os mesmos jogos Não aparece nada O Team 4 Não aparece nada Tá Aqui são coisas originais Aqui tá aparecendo No venzinha Porque eu não tenho Mais jogos instalados Tá E aqui vocês veem Que se eu for abrir O álbum aqui Aqui vai funcionar Normalmente Abri o álbum Então O que a gente faz Vocês vão lá em console E vão ver que aqui Precisa atualizar o console Tanto a base E o console normal Aqui como a gente Está na parte Bloqueada Vocês vão fazer A atualização por aqui Aqui a atualização Padrão Tá É um processo Padrão de atualização É exatamente Igual Ao que era Antes de vocês Fazerem o desbloqueio Então Vocês viram Que o primeiro Olha lá A atualização Concluída Então aqui Quando eu reiniciar Como o desbloqueio Toda vez que ele reinicia Ele já reinicia No modo Desbloqueado Então o que a gente Vai fazer agora Vai ter que Colocar Para iniciar No lado Bloqueado Então O primeiro Passo aqui Foi Atualização Na parte De desbloqueio Fez Tanto a do Atmosfera Como a da firmware E agora Eu fiz a atualização Na parte Original Então aqui Como vocês podem ver A gente vai lá Em console E 14.1.2 Então deu tudo certo Só tem a atualização De base Depois eu faço A atualização de base Então deu tudo certo Então não tem segredo Lembrando aqui É tudo original Aqui você consegue Abrir a A Nintendo Shop Tudo funciona Normalmente Vou colocar com a minha conta Aqui só para vocês verem Ó Abre Tudo normalmente Aqui vocês viram Aqui vocês viram Que não tem nem Aplicativo Nenhum De desbloqueio E nenhum jogo Que não seja Original Nessa Nessa home Aqui Vocês podem ver Que não tem Nada Se eu quiser voltar Para o desbloqueio Eu vou reiniciar O console E vou voltar Para a parte Para a parte de desbloqueio Bom galera Como vocês viram Capitulando O que foi feito A atualização foi feita Primeiro do Atmosphere E depois da firmware Depois disso A gente reiniciou O switch E foi para a parte Bloqueada Do switch Lá a gente fez A atualização Por meios Oficiais Totalmente oficiais Você entra lá Pelo próprio menu Da Nintendo E faz Quando ele reiniciar O console Como ele é desbloqueado Ele vai querer reiniciar No desbloqueio Você não deixa Você aperta o menos E faz aquela opção OFW E ele vai iniciar Já atualizado Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que tenha ficado claro Vocês viram aí Que é muito importante Desinstalar o tema Não deixa o tema Instalado Qualquer dúvida Deixa no comentário Me siga nas redes sociais E estamos juntos Valeu Fui